Pessoal, hoje um videozinho rápido aqui falando do Skyline, a gente teve progresso de performance em alguns jogos, tá? Um deles, o Metroid Dread, como você está vendo aí de fundo, né? Mas antes, ó, quem puder apoie o canal virando membro a partir de 2.99, você me ajuda pra caramba. E agora tem um novo recurso, gente, disponível aí, que eu valeu demais. Basicamente, você manda um super chat aqui pro Sr. Linguiça e tem o comentário destacado aí no vídeo, tá? Ajuda pra caramba também se quiser mandar uma gradinha aí pro Sr. Linguiça, beleza? Bom, gente, aí de fundo vocês estão vendo um vídeo, tá? Do game Metroid Dread, que ele foi gravado a partir de um dispositivo com o Snapdragon 870, tá? E pode ver que o gameplay tá bem bacana, né? Apesar da parte gráfica tá toda cagada, mas você já consegue ver que teve melhorias em relação às informações que eu trouxe pra vocês anteriormente. Agora você consegue ver claramente a Samus correndo, né? Os inimigos de parte do cenário também, né? O que é muito da hora de se ver. Não deve demorar muito pra gente ver esse jogo renderizado de forma completa por parte do emulador. Tá aí a performance tá muito bacana mesmo. Como eu falei com o Snapdragon 870 usando a última versão, pelo que eu vi aqui, a pessoa tá com o jogo atualizado, tá? Caso você queira testar, né? Você tem que ficar apertando o ar incansavelmente aí, né? Até passar pelos menus, né? Pra tentar isso aí. Mas não é muito fácil não, tá? Não é todo mundo que consegue. Outro jogo que a mesma pessoa testou, gente, foi o Hollow Knight. Isso mesmo, Hollow Knight tá com uma performance bem boa também, perto dos 60 quadros por segundo, né? E em algumas partes passa de 30, tá? Esse jogo deve ter o FPS dinâmico também, que ele fica até ok quando tá ali perto de 30, né? Mas aqui roda, né? Com a taxa de quadros que vai decrescendo, né? Quando a gente vai entrando em lugares mais pesados, né? Que costuma rodar 15, 20, 25, né? No 1860. E com 870 a gente tem ganhos aí significativos de performance, tá? Um celular que eu recomendo muito pra vocês é o Poco F3. Que pra emulação de Nintendo Switch é o que tá tendo o melhor custo-benefício, tá? Deixa o link aí pra você comprar na descrição, caso você queira. Mas é muito bom ver progresso no Metroid Dread. É um jogo excelente, né? E por ser mais simples que outros games 3D, Você vai conseguir, creio eu, ter ele jogável de forma mais antecipada Que outros grandes títulos por aí. Eu espero ver melhorias constantes a respeito dele. Qualquer coisa eu trago informações aqui pra vocês, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos e fui!